Fala minha vaqueira, mano do meu canal Iniciando aqui mais um vídeo Amanheceu Aqui no parque Gustavo Gordiano Deu tudo certo, dormi na barraca Vejam só Barraquinha nova aí, deu resultado Aí a gente acorda E tá como, olha Arrudeado de bui Ei Nós tomamos um susto Aquilo não foi brincadeira não Nós dormindo Aí a gente só se viu Aquele bufado assim, na lateral da Que festa é isso Quando a gente tirou a cabeça, os bui aqui fora Ei, foi um susto Medonho, viu galera Foi um susto medonho Bom pessoal, e Agradecer a galera Ao pessoal aí Que tá fazendo as contribuições Tá fazendo as doações aí do Pix Coloquei assim pra fazer um teste E começou a dar certo Viu pessoal, começou a dar certo Agradecer demais Vou mandar um salve aí pra todo mundo Que chegou junto aí no Pix Né pessoal Como uma forma de incentivo aqui A gente crescer E essa contribuição aí que vocês estão fornecendo Saiba que isso aí vai ser de grande ajuda De grande ajuda mesmo Tanto pras coisas aqui do canal Né pessoal Pra manter os bichos Pra comprar um acessório Alguma coisa Até mesmo patrocinar um acento Né pessoal Porque eu tenho planos pra correr bolão Senha é um pouquinho caro O Youtube não dá tanto rendimento Eu tava analisando Só o que eu ganhei aqui Nas contribuições pessoal É que vale a mais do que Dois, três vídeos Quatro vídeos meus Então foi muito bom essa ideia Espero tocar pra frente E é isso aí O que vocês puderem ir mandando Eu já vou tá muito satisfeito Cinquenta centavos Um real, dois reais, três reais Isso aqui já tá O suficiente É aquele ditado né De grão em grão A galinha enche o bico E é o que tá acontecendo E isso aqui vai ser de muita Grande ajuda E depois eu vou tá mandando Um salve aí pra galera Então peço pra aguardar aí Que eu vou pegar o celular Conferir quem foi que mandou E mandar um salve E quando vocês mandarem o Pix Coloca aí na descrição De onde vocês são Beleza? Pra gente tá sabendo Fala minha vaquerama Ô Basicamente Mais um dia Que tá quase se encerrando Finalzinho de tarde aqui Sexta-feira Parque Gustavo Gordiano Pessoal Uma coisa que Eu quero comentar com vocês É sobre a questão Das doações né Então Até o seguinte momento A gente conseguiu Arrecadar esse valor aqui Vou mostrar pra vocês Cento e oito reais E dezesseis centavos Teve pessoas que doaram Mais um pouco Teve pessoas que doaram Alguns centavos Mas o importante Eu tô muito feliz Tô muito grato aí Por vocês Terem acatado A situação né Terem acatado A minha ideia né Que eu tive aí De tipo Quem quisesse fazer Algum tipo de doação Independente do valor E realmente pessoal Independente do valor A galera doou né Teve a maior doação A doação top master Foi de quinze reais E a menor doação Acho que foi de dez centavos Então É o que eu falei Não importa a doação O que for de coração É Pra ajudar Como forma de contribuir A ajudar o canal A crescer de forma financeira É Vocês podem ficar à vontade Pra tá doando Beleza E como prometido Eu vou mandar um salve aí Pra essas pessoas Que fizeram o Pix Né Que eu agradeço E vou fazer questão também De trazer os nomes Aqui das pessoas E outra coisa Se vocês quiserem Continuar fazendo as doações De vocês Coloquem na descrição Do Pix Da onde vocês são Que Todos os vídeos Na medida que eu for recebendo Doações No final do vídeo Eu vou estar mandando Um salve aí pra galera Beleza Então é isso aí Vamos lá ver As pessoas que fizeram As primeiras doações Olá pessoal A primeira doação Foi do Giovanni Saraiva Aí vem Maria Cristiane Da Rocha Silva Gabriel da Lima Da Silva Expedito Eric Ferreira De Almeida Igor Oliveira Dos Santos Jean Carlos Silva da Rocha Tiago Ferreira Lopes Caio Castro Da Silva Esse tem nome de ator Viu pessoal Caio Castro José Aldir Nunes Da Silva Júnior Luciano Camelo Da Costa Filho Jorge Lucas Galvão Gomes Luiz Felipe Siebra De Bito Que nome Que nome Fábio Veras Gabriel Vinícius Pereira Andrade Adrian Viana Ítalo Alexandre De Souza Daniel De Mesquita Dos Santos João Nascimento Júnior Manuel Messias Santos Cruz Aelson Alesson Rodrigues Que mais doou 15 reais Mais quero agradecer Desde o que Fez a doação De menor valor Agradecer Pela Pela sua Bondade Pelo seu coração E é isso E é isso aí pessoal Só para vocês Terem uma ideia Eu ganhei 108 reais Vocês contribuíram Com 108 reais Eu não ganho 108 reais Nenhum vídeo Pessoal O vídeo pode ter Então pessoal Só para vocês Terem uma ideia A partir dessa ideia Que eu tive Tive 108 reais Eu preciso mais ou menos Produzir em torno De uns Dois a três vídeos Para conseguir Atingir esse valor Para vocês terem uma ideia Que tipo Não é fácil O cara Ter um retorno financeiro No youtube Então é um trabalho De formiguinha É um trabalho De tipo Você fazer vídeo Após vídeo Vídeo após vídeo Vídeo após vídeo Para juntar As migalhas E aí Ter algum retorno Né pessoal Mas é isso aí Vamos lá O trabalho não para E caso vocês Queiram continuar Fazendo as suas doações Fiquem à vontade Vou continuar Fazendo aqui Os nossos trabalhos Mas esse vídeo aqui É só para deixar claro Que está dando certo Né Cem reais Que eu recebi Aqui nas contribuições De apoio ao canal Já são cem reais Que eu posso estar Acrescentando No pagamento De uma baia Numa alimentação Em algum medicamento Né Pode contribuir também Na parcela Do animal professor Então é isso pessoal Esses dinheiros Que for arrecadando Vai ser para uso Próprio do canal Para pagar as contas Do canal Ajudar né A pagar as contas Do canal E posteriormente Estar investindo também Nele né Então é isso aí galera Brigadão De coração mesmo E é isso aí Vamos embora Vamos para a luta O trabalho não para E vamos gravar Conteúdo dele No Gustavo Gordiano Show Deixa o like Se inscreve aí Tamo junto